Ah, por falar em vitória do Inter. Já vamos lá, Renato Cabeção. Contigo, tudo bom? Olha, fica uma dica aí, priorizada. Se eu sou o Inter, eu já entro com um requerimento lá na CBF, encerrando o ano. Encerro o ano, depois da epopeia de ontem, com a festa que fizeram. Vale mais que um título, ganho do Flamengo, pô. Pode parar, deu. Encerro o ano. Vale mais que uma taça. Aliás... Tu que acha que eu sou doente, tá? Agora eu vou falando bem sério, tá? De sair do me despido da loucura. Você não tem que conhecer meu pai. Não, não.